Novo aplicativo para a gente ganhar dinheiro via Pix de uma forma muito simples, tá? E além desse aplicativo, nesse vídeo vou mostrar outros apps para vocês que são lançamentos e também tem app que já está pagando, tá? Com prova de pagamento para que você não perca o seu tempo e consiga aí fazer uma renda extra. Esse primeiro aplicativo é muito simples, como vocês podem ver, é um aplicativo de roleta, tá? Não tem uma pontuação tão alta aqui na roleta, a pontuação mínima é 1, ainda bem que não tem 0 e podemos ganhar no máximo 15 pontos. O ponto positivo do aplicativo é que é ilimitado essa opção de roleta, então a gente pode ficar clicando aqui em girar o dia todo e conseguir o máximo de pontos possível. Para girar, você vai clicar aqui em girar, né? E aí vai girar. Além dessa opção, podemos ganhar pontos de outras formas, ó, ganhei 7 pontos e agora clico aqui, ó, em assista para dobrar. Você vai assistir um anúncio, né? Para duplicar os pontos. Dobrou os pontos, ó, e já foi adicionado aqui na minha pontuação de saldo. Outra opção que nós temos para pontuar, tem essa aqui de melhores ofertas, já já eu mostro, mas aqui em cima também, ó, tem essa opção de surpresa, que em tese seria para a gente ganhar pontos, mas eu recomendo que vocês não cliquem, tá? Não vai servir para nos dar pontos de saque, então não é tão interessante assim. Vamos agora para essa opção, ó, de melhores ofertas. Antes, vale a pena lembrar que se você é novo por aqui e quer continuar recebendo indicações de aplicativos para ganhar dinheiro de verdade, é preciso que você deixe o like no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative também o sino de notificações, para ser avisado toda vez que eu postar um novo vídeo. Aqui nessas melhores ofertas, ó, nós vamos ter essa opção de plataforma para fazer essas tarefas aqui, que geralmente é para você fazer download de outros apps, de jogos também, que podem aparecer. Tem até uma pontuação interessante. Vocês vão ver que vai nos ajudar, sim, a alcançar a pontuação de saque até que rápido. E podem aparecer também algumas opções de pesquisa. Ah, e logo abaixo também, ó, vai ter outra categoria de pesquisas, que é relacionada a Pullfish. Nessas opções aqui, você pode conseguir pontos mais rápido do que utilizando apenas a roleta, mas fica a seu critério. Para fazer o saque, clique aqui em prêmios, ó, e em sacar. Podemos sacar 15 reais via Pix ou 50 reais. 15 reais com 20 mil pontos e 50 com 30 mil pontos. Como eu acredito que a gente chega com uma certa facilidade aqui nessa pontuação, eu tenho minhas dúvidas se esse aplicativo realmente vai pagar. Estou trazendo aqui para o canal como teste. E aí vocês que decidem, tá, se vai fazer o download do app ou não. Quando o aplicativo paga, ou eu sei que tem boas chances de pagar, eu sempre deixo claro isso também no vídeo. Esse aqui, sendo bem sincero, eu tenho minhas dúvidas. E nesse vídeo vai ter sim aplicativo que paga de verdade, que já tem prova de pagamento. Tá aqui o nome desse app, caso você queira pesquisar direto na Play Store. Esse outro aplicativo aqui, ele paga no PayPal, mas eu sei que realmente paga porque eu vi já uma prova de pagamento dele. Inclusive recente desse mês, dia 14. Lembrei e solicitei também um pagamento. E agora estou esperando receber. E assim que eu receber, eu volto aqui no canal para mostrar para vocês, tá. E é um aplicativo que a gente pode pontuar de várias maneiras. Aviso importante, quando você for criar uma conta nesse app, já crie utilizando o mesmo e-mail da sua conta do PayPal. Para na hora que você solicite o pagamento, né, não tenha problema. Tem que ser o mesmo e-mail da sua conta do PayPal, tá. Isso é importante ser dito. Você já pode entrar nesse aplicativo ganhando 100 pontos, ó. Você só precisa colocar um código de convite, clique aqui nessa opção, vai aparecer essa caixinha e se você quiser, pode colocar o código de convite do canal, que é o que está aparecendo aí na tela. Para você, né, garantir já os 100 pontos. Claro que não é obrigatório. Logo abaixo, você também pode ganhar pontos grátis. Ele vai pedir apenas para que você interaja aqui com as redes sociais do aplicativo. Você pode ganhar até 50 pontos dessa forma. Logo abaixo, nós temos as tarefas principais, né, digamos assim, para pontuar, que é para a gente fazer download de outros aplicativos, ó, de jogos. Aqui do lado também tem outras ofertas, ó, com mais jogos, mais aplicativos. Alguns até com uma pontuação bem interessante. Podemos clicar aqui para ver. Geralmente, o pré-requisito que você precisa cumprir não é tão grande assim. É um aplicativo até que tranquilo. Tem esses dois apps, ó, que a gente sabe que paga realmente, né, também. Então, aplicativo interessante. Mais abaixo, nós temos outras plataformas de tarefas, ó. Plataformas também super conhecidas, como por exemplo, a AdGate Media. E você vai encontrar mais dessas tarefas. Tem essa outra tarefa aqui, que não é comum, né, nos outros aplicativos. Eu, pelo menos, nunca vi. E aí já se torna, né, uma opção mais interessante, porque é exclusiva apenas desse app. E nós vamos ter outras tarefas aqui, se eu não me engano, que é para você interagir, ó, com outras redes sociais. Você vai utilizar a sua conta do Facebook, do TikTok, para receber pontuação aqui, utilizando essa plataforma diferenciada nesse aplicativo. A pontuação não é tão alta, mas acredito que seja a tarefa simples, para você curtir ou comentar alguns posts. Para quem não gosta de ficar baixando aplicativos, né, e ficar utilizando eles, pode ser uma opção interessante. A tarefa é essa aqui, tá, Time Wall. Tem outra aqui nesse aplicativo, ó, que não é tão comum também, onde podemos encontrar algumas tarefas diferentes, ó. Mais outros aplicativos aí, para você estender mais a sua possibilidade, e dessa forma conseguir ganhar ainda mais pontos. Claro que vão ter algumas opções repetidas, né, que tem outros. Mas essa aqui, por exemplo, ó, não vi, nem outro, né, essa aqui. Tem algumas que são exclusivas só dessa plataforma mesmo. Que é essa outra opção aqui de cima, tá, que eu cliquei. E mais abaixo, você pode pontuar com pesquisas, ó. Temos duas plataformas de pesquisas, a CPC Research e a Bitlabs. E mais abaixo, nós temos outras ainda, que é a Applefish e a InBrand. É um aplicativo aí que você tem várias opções, né, para ganhar pontos. É por isso que ele paga, né, porque realmente você tem várias opções aí para pontuar, e é um tipo de tarefa que paga muito bem. Você também pode convidar amigos, clique em Share, e você vai ter o seu código de convite e o seu link de indicação. Lembrando a vocês que o código de convite do canal é esse que está aparecendo aí do lado. Você vai receber 100 pontos por cada amigo convidado, né, e a pessoa que entra através do seu link também recebe 100 pontos. E depois, você vai ficar recebendo, ó, para sempre, 25% dos pontos que seus amigos fizerem com as tarefas aqui do app. É uma forma interessante, né, para você sempre estar lucrando. Está aqui agora as opções de saque. Selecione o PayPal. O valor mínimo de saque é de 3 dólares. Também podemos sacar 5, 10, 20 e até 50 dólares no PayPal com 50 mil pontos. 3 dólares, vamos precisar de apenas, ó, 3 mil pontos no aplicativo. E lembre-se de criar a conta no app utilizando já o e-mail da sua conta do PayPal. Ah, e para você solicitar o pagamento, vai ser preciso que você verifique esse e-mail. O aplicativo vai te mandar uma mensagem, né, para o seu e-mail, e aí você clica para confirmar ele. Geralmente, o prazo de pagamento desse aplicativo é de até 7 dias úteis. Pode ser também que ele pague um pouco antes. Está aqui o nome dele e o link para fazer o download também vai ficar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Vamos agora para esse excelente aplicativo, tá, lançamento aqui. Foi lançado essa semana e já tem prova de pagamento dele. E até porque a empresa que desenvolve esse app é confiável, tem outros aplicativos nela já, e todos esses outros aplicativos também pagam corretamente. Inclusive, eu já tenho várias provas de pagamento que eu trouxe aqui no canal desses aplicativos. Nesse app, basicamente, como vocês podem perceber, é um aplicativo que a gente vai ficar mesclando aqui esses alimentos, tá, para formar novos e tal. E toda vez que você avança de nível, você recebe uma pontuação, que são essas moedinhas douradas. São essas moedas que você vai utilizar para saque. Os diamantes você vai usar para fazer upgrades aqui no jogo. Antes de baixar esse aplicativo, é preciso que você preencha esse formulário aqui, ó, com algumas informações, com o seu e-mail, por exemplo. Eles vão te enviar um código para o e-mail. Primeiro você clica aqui para eles te enviarem um código, depois você adiciona o código aqui e pode prosseguir, tá, preenchendo aqui suas informações. E aí você é direcionado para essa outra tela, que aqui definitivamente é onde você vai fazer o download do aplicativo. Você vai clicar aqui no centro, ó, em Start Earn, que é comece a ganhar. E depois você vai clicar em Android, onde você é direcionado para essa outra tela e vai fazer o download aqui do aplicativo lá na Play Store. Ó, você clica aqui e já é direcionado direto para a Play Store. Baixando o aplicativo, a primeira coisa que você tem que fazer é o login. Clicando aqui em cima e você deve utilizar o mesmo e-mail que você utilizou para preencher o formulário lá atrás. A próxima etapa é você voltar aqui no site e depois clicar nessa opção, ó, Active Premium Features. Você vai clicar aqui em ativar, que é para você desbloquear essa opção aqui, ó, de Premium, onde você vai precisar cumprir algumas tarefas do app, que são fazer o login, obviamente, e depois girar essa roleta pelo menos seis vezes. Nessa roleta você vai ganhar pontos de saque, que são essas moedas, oito ou dez pontos, e também alguns recursos que vão te ajudar no jogo, para que você, né, passe de nível mais rápido. Esse valor aqui em cima é meramente fictício para nos ajudar no jogo para comprar mais alimentos, né, digamos assim. Aqui em cima temos essa opção de Gift Box, que é uma caixinha surpresa, onde a cada três horas vai ser liberada uma pontuação grátis. Você vai clicar aqui em Open para colher esses pontos. Temos a opção de Shopping também do aplicativo, onde você pode assistir anúncio para ganhar mais moedas de saque e também alguns outros itens. Não recomendo que você troque esses pontos, né, essas moedinhas amarelas, por diamantes. Não é algo interessante, que aí você demora mais para acumular essas moedas amarelas, tá? Então não vai te ajudar depois a conseguir sacar. E conforme você for fazendo algumas atividades e até passando de nível, você pode reivindicar aqui alguns pontos extras, ó. Trinta pontos por cada nível que você avança. Aqui não tem a opção de saque, porque a gente faz utilizando o site. Então precisamos voltar para o site, tá aqui a opção de saque, e também podemos convidar amigos. Aqui você vai ter o seu código e o seu link de convite, né, para convidar quem você quiser. Você vai ganhar 400 pontos por cada amigo indicado e mais 20% dos ganhos deles. Top demais! Para fazer o saque, clique em Withdrawal. Você pode sacar tanto no Paypal quanto via Pix. No Paypal, para você conseguir sacar, vai precisar de uma pontuação um pouco maior. Claro que os valores que você pode receber também são maiores. Já no Pix, você tem um valor mínimo de saque super baixo, ó, de apenas R$ 1. Também podemos sacar 2, 8 e 17 com apenas 40 mil pontos. O aplicativo vai pedir quando você solicitar o pagamento via Pix, para que você coloque a sua chave Pix e logo abaixo o seu nome completo. Esse aplicativo ainda não me pagou, mas tá aqui outro app, ó, que é dessa mesma empresa que eu já fiz 4 solicitações de saque. Duas ainda estão pendentes, mas porque tá dentro do prazo. Geralmente ele demora até 7 dias úteis para fazer o pagamento. E esse aqui ainda tá no prazo, foi que eu nem esperei, já solicitei outro, acabei esquecendo. E ele paga via Pix corretamente. Não adianta você fazer o download só do aplicativo. Tem que clicar aqui embaixo no link para preencher aquele formulário, que só dessa forma você consegue baixar o app e vai conseguir sacar depois. Então eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? No primeiro comentário fixado. Temos outro aplicativo aqui lançamento, ainda não tem prova de pagamento, mas é um app interessante, ó. Tem um valor mínimo de saque aqui de 1 dólar, também podemos sacar 10, 50 e 100 dólares no Paypal. Aqui em cima vai ficar o nosso saldo. E a gente pode ganhar pontos principalmente de 3 maneiras. Temos aqui o check-in diário, para garantir pontos todos os dias, ó. 250, clicar aqui em watch, né, para assistir o anúncio e validar. Pronto, já foi adicionado o saldo. E aqui embaixo nós temos as duas opções principais que eu diria. Nessa primeira, você vai precisar fazer download de alguns jogos, que vão aparecer como sugestão para vocês, e você vai ganhar pontos por cada minuto jogado. Se apareceu com o investor, sorte, porque geralmente a pontuação dele, a média, é maior do que os outros, tá? Já nessa outra opção aqui, você vai encontrar aqueles aplicativos para fazer download naqueles jogos também, para que você ganhe pontos dessa maneira. Como esse aqui, por exemplo, ó, que é outra funcionalidade aqui do aplicativo também, com mais dessas opções de jogos e outros apps. Utilizando essa opção, é que você consegue pontuar mais rápido nele. Aparentemente, era para a gente conseguir também ganhar pontos lendo, né, algumas histórias aqui. Vocês já conhecem, né, vários aplicativos que têm essa opção para a gente ganhar pontos lendo, mas eu cliquei aqui em uma historinha deles e não ganhei nada por isso. Mas ler é um certo tipo de tarefa que você tem que cumprir, né, por exemplo, ler um capítulo, dois, dez, sei lá quantos, para que você receba aqui a pontuação extra de 100 pontos. Você também pode convidar amigos clicando em Invite e vai receber até 3 mil pontos por cada amigo. Mas esse seu amigo, ele precisa ler pelo menos 10 capítulos ali daquela opção de leitura, para que você receba a pontuação integral. Clique aqui nessa opção, para que você tenha acesso ao seu link de indicação. Para fazer o saque, você vai clicar aqui, ó, em Bônus e depois na parte superior em Cash Out. E aí, assim que chegar no valor indicado aqui embaixo, né, das opções, você seleciona, tipo, um dólar, adiciona a sua chave Pix e espera, né, o pagamento. O aplicativo não menciona nada, mas geralmente o prazo é até de 7 dias úteis. Está aqui o nome do app e o link dele, você já sabe onde está, aqui embaixo no primeiro comentário fixado. E para quem me acompanha aqui no canal e ainda não está me seguindo no Instagram, você está perdendo um conteúdo de alto valor. Ontem eu fiz mais de 80 stories, dando uma dica aqui de como você pode criar um canal no YouTube altamente lucrativo. Está aqui nesse primeiro destaque, tá? Realmente eu passei o passo a passo, é um nicho que eu acho que tem uma tendência de crescimento muito alta, principalmente nesses últimos meses do ano, que você pode conseguir monetizar muito rápido. Então se você ainda não me segue, aproveita e já começa a acompanhar agora. O nome do Instagram é esse que está aparecendo aí na tela, é o mesmo do canal, e o link dele também está aqui embaixo no primeiro comentário fixado. E antes de sair do vídeo, também não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ative o sino de notificações. Nos vemos em um dos próximos vídeos e agora bora fazer dinheiro!